A vandalização do Terminal Rodoviário de Transportes Semicolativos de Passageiros no Chiquelena, em Maputo. Assim afirmam utentes daquele parque, bem como as imagens ilustram. Acidentes de viação são apontados como a causa principal da destruição e a posterior vandalização e roubo por indivíduos considerados de má-fé. Isto é devido à influência das pessoas que vendem ao redor do mercado. Isso acaba muitas pessoas balançando com a própria vedação do mercado e acaba destruindo e muitas pessoas acabam se aproveitando do mesmo para roubarem e venderem. Acho que não há controle por parte das pessoas que deveriam se preocupar com o tal. Não há controle da própria aviação. Melhor para pôr um pitão para não entrar ali na estrada. O parque estava totalmente vedado, mas a estrutura metálica não suportou com o embate das viaturas. Existem também esses que gostam de aproveitar, levando as peças para vender nas casas dele ou utilizar mesmo para as casas dele. Alguns dizem que seria necessário que as autoridades competentes pudessem colocar as estruturas de betão como forma de garantir a durabilidade daquela infraestrutura. Melhor para o pitão mesmo, porque o ferro para nenhuma semana não vai acabar, vai levar tudo. O governo talvez se ouvir que é direito, fazer uma estrutura de betão que talvez possa ser resistente, uma estrutura que seja resistente nesse embate para não haver mais essa cruzão dos carros. Colocando betão, isso aqui seria melhor, mas bem construído para segurar bem, para não haver mais essas coisas de roubos. Para além de roubo dos ferros que compõem a estrutura metálica de vedação do terminal, alguns utentes apontam outro problema que provoca cheiro nauseabundo e que, no seu entender, periga a saúde de muitos cidadãos transéltes do local. Esses comerciantes que fazem o fecalismo, o céu aberto, por exemplo, essa vandalização aqui, que faz o fecalismo, é poder a postura camarada, a polícia camarada virar, em termos de nós mesmos, que somos cidadãos, somos responsáveis de nós, ajudar o governo, porque só o governo tem ciência sozinha, não pode fazer nada. Cheirar mata, cheirar magia, não porque não existe em casa de banho, existem em casa de banho, só que são esses daqui mesmo, que não tem 5 meticais para irem na casa de banho, aproveitam urinar ali, não é fácil passar ali. Tanto os valores também contam, porque não é fácil, a pessoa quando está apertada, enquanto repara o bolso, vê que não tem 5 meticais, acaba urinando ali mesmo, qualquer um pode urinar por falta de valores, porque está 5 meticais, é menor, é maior, 5 meticais, deveria ser menos e haver talvez uma casa de banho pública, assim, existisse lá pessoas que podiam zelar pela casa de banho para questões de higiene. Enquanto uns edificam melhorando assim a imagem das infraestruturas, outros vão destruindo e uns aproveitam-se da ocasião para roubar os ferros para fins alheios. Moradores do bairro de Rulene, satisfeitos com o encerramento da lixeira, no seu entender, causava doenças, sobretudo em crianças, e fomentava a criminalidade. Estes dizem que se deve dar por completo com o muro, para impedir que crianças tenham acesso ao local. Moradores do bairro de Rulene, em Maputo, mostram-se satisfeitos com o encerramento da lixeira, mas dizem que a satisfação só será completa após a conclusão do muro de vedação. Para os moradores de Rulene, a lixeira não só periga a saúde destes, como também contribui para o incremento da criminalidade. Está bem-vindo, agradecemos até ao governo que teve essa iniciativa, isso porque é já um passo, eles já vão nos ajudar, vão fechar este lugar, que já provocava muitas doenças, já provocava muitas doenças, e já provocava muitos danos às nossas criaturas que iam por ali perto brincar. Agora, o encerramento vai nos trazer uma melhoria. A lixeira, de facto, trazia doenças, trazia-nos aqui moscas, e pequenos animais, como cobras, e um veneno em si, isso porque as próprias latas dali, as garrafas, eram cortantes. O encerramento da lixeira é bem-vinda, porque, por exemplo, nós sofremos aqui doenças e tudo, doenças, moscas, o fumo também penetrava nas casas, e quando começa o fumo aqui, não vale a pena, as pessoas passam mal. Na verdade, as crianças, a vedação do muro é bem-vinda, até ver as crianças, por exemplo, podem apanhar em garrafas, essas coisas todas, mas é bem-vinda mesmo o encerramento. Estou a gostar do encerramento da lixeira mesmo. Por quê? Porque os próprios que vivem próximo da lixeira mesmo, em pré-educação, passam muito mal, exatamente, com plástico, com papel, exatamente. Não havia bandido nem de dia mesmo, quando passa mesmo, pessoalmente nós que somos ambulantes, quando passamos dali, esses jovens que costumam estar ali, costumam nos chamar ali, de repente querem credo, querem pesar, nos drabam de qualquer maneira, para sem motivo. Por exemplo, pessoalmente na época do inverno, no tempo do inverno, naquela hora das 18, 18h30 mesmo, você passa mal, se estarmos sozinhos ali, você não passa daquele sítio. A conclusão do muro da vedação, por parte das autoridades, será a satisfação plena dos residentes do bairro de Rulena. Veja, 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 veja em todo o sítio, de modo que as crianças não tenham aquele acesso, de se aproximar daquele sítio, isso porque é um sítio mesmo de muitas doenças, é um sítio de muitas doenças, é. Há um problema, porque o muro só fechou a parte da frente, agora, não estamos reclamados, porque tem que fechar a outra parte também, tem que ser vedado todo o muro. O muro também está bem feito, estamos a gostar. Porque podiam fumigar, essas coisas todas, para prevenir doenças, porque, na verdade, quando chega o tempo de calor ou chuva, as moscas saem para aí, penetram as casas. Por mim, eu apelo mesmo ao governo para completar o muro, para estar bem mesmo, estarem legais, os que vivem mais próximos do muro, exatamente, para estarem bem protegidos. Realizar que há anos que os residentes daquele bairro os direitos. Obrigado.